Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e esse vídeo é de tour na minha penteadeira. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, arroba Erika Gabriele, segue lá se você não segue, perguntando se vocês queriam conhecer mais intimamente a minha penteadeira e vocês responderam positivamente e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Então eu vou mostrar detalhe por detalhe essa penteadeira que no caso fica no quarto dos meus pais que eu compartilho minhas maquiagens com a minha mãe. Enfim, vocês vão ver tudo bonitinho aí no vídeo. Então bora lá conhecer essa penteadeira. Então, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa penteadeira minha e da minha mãe. Então eu vou começar mostrando aqui em cima o que a gente tem. Começar aqui do cantinho, tá? Esse daqui foi um presente que a gente ganhou faz muito tempo e aí a gente coloca acessórios, tipo pulseira, colar e tal do dia a dia, a gente coloca ali. Vindo pra cá, a gente já tem todos os nossos pincéis pra fazer as nossas maquiagens. Então todos os pincéis que eu tenho, literalmente, estão aqui nesse potinho. Esse potinho, se eu não me engano, eu comprei na Daiso, gente. Foi super baratinho, acho que foi R$7,00. Eu achei ele muito bonito pra decorar, olha só. E realmente são todos os pincéis. E olha esse daqui pro detalhe, tá? Uma pausa. É o pincel de sereia, gente. Eu pirei nele, ele é de passar base, mas quem gosta dele é minha mãe. Ah, outra coisa que eu já vou avisar. Como eu falei, essa penteadeira aqui é minha e da minha mãe. Só que a gente não compartilha tudo em si. Por exemplo, alguns pincéis eu prefiro, outros ela que prefere, por exemplo. Esse daqui eu nem uso, quem usa é ela. Esse daqui eu já gosto bastante, que é de base também, minha mãe já não gosta. Então assim, a gente tem bastante pincel, mas lembre-se que é tipo, metade meu, metade dela. E a gente, enfim, tem os preferidos. Depois os pincéis indo pra cá, minha mãe deixa aqui em cima da mesa sempre uma vela aromatizada. Então ela gosta de ligar, sei lá, pra deixar um cheirinho gostoso no quarto. Aí pra cá, a gente tem um pouquinho dos nossos batons. Aqui eu só coloquei todas essas cores só pra ficar bonitinha no vídeo, mas geralmente a gente coloca os nossos preferidos. Então fica super fácil, no dia a dia a gente vem e pega. E outra coisa que eu acho que eu já comentei no meu story, gente. Eu adoro marca de batom que tem a cor na tampa. Porque eu não preciso ficar abrindo, tipo, um de cada vez pra ver a cor, entendeu? Aqui, olhando assim, eu já consigo escolher. Então, marcas que colocam cor na tampa. Mano, vocês estão de parabéns, porque isso facilita muito e ajuda no dia a dia de verdade. Às vezes eu tô correndo e eu venho, tipo, ah, eu quero um vinho. E pego, tipo, eu nem preciso ficar abrindo. Esse acrílicozinho, gente, eu não sei de onde é porque eu ganhei de presente. Mas esse aqui que tá na frente eu sei de onde é. Eu comprei na Minissot. Eu paguei, acho que 20 reais. Acho que foi 20. Se não foi 20, foi 10. Mas eu tô quase achando que é 20 mesmo. E aqui eu coloco algodão pra remover maquiagem, alguma coisinha que caiu. Aqui eu sempre deixo uma máscara facial. Essa daqui é de remover cravos. E esses aqui, ó, são cotonetes com demaquilante. Eles têm um líquido dentro. Então, quando a gente tá passando delineado ou borrou alguma coisa na maquiagem, é só abrir esse cotonetezinho que ele sai um líquido e limpa na hora. Então, a gente não tem grandes problemas. Aí, vindo pra cá, tem uma mini decoração com as iniciais dos nomes dos meus pais, que é Eloísa e Nailton. Então, eu deixei aqui porque como o quarto é dele, a gente tem que estar com a identidade deles mesmo. Mas embora essa mesa seja de Eloísa e de Érica. Aí, vindo pra cá, ó, a gente tem aqui esse espelho. Eu já dei um super spoiler do quarto, né? Mas, enfim, a gente tem esse espelho que a gente se maquia. E aqui a gente tem alguns itens que a gente usa no dia a dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente sempre deixa uma loção hidratante. Essa daqui é pra noite. É minha. Esse daqui é uma bruma fixadora de maquiagem, que a gente deixa aqui em cima também, porque é muito grande pra caber nas gavetinhas. A gente deixa perfumes. Isso daqui é água micelar. Tem um restinho aqui. Isso aqui é adstringente. A gente também deixa protetor solar. O que mais? Mais uma água micelar, só que essa daqui é bifásica. E esse produtinho, esse booster, que é da minha mãe. E aqui, deixa eu ver o que mais. A gente deixa um pente de cabelo, né? Que a gente usa no dia a dia. E esse daqui eu acho que vocês vão reconhecer, que é lá do vídeo do Tour Pelo Meu Quarto. Mas eu acabei trazendo pra cá, porque inicialmente isso daqui era da minha mãe. Mas aí eu achei que ficou mais legal aqui nessa mesa. Então a gente deixa aqui. Às vezes ela coloca acessórios também. Em vez de colocar lá, às vezes ela coloca aqui. Ou então deixa o celular aqui em cima. Enfim, é mais um item de decoração mesmo. Ah, outra parte interessante, gente. Essa mesa aqui que vocês estão vendo. Eu comprei no site do Magazine Luiza. Eu vou deixar as informações aqui na tela. E também no bloco de informações pra quem se interessar. Então agora vamos conhecer o que tem dentro aqui dessas gavetas. Que é a parte mais importante, que são as nossas maquiagens. Vamos lá explorar tudo isso. Vou começar por essa gaveta. Quanta base, não é mesmo? Gente, eu sei que vocês devem estar se perguntando. Érica, pra que tanta base, meu amor? Gente, muitas das coisas que estão aqui eu recebo por conta do meu trabalho. Mas, como eu também já disse, todas essas coisas são minhas e da minha mãe. Ou seja, tudo aqui a gente divide. Então, por exemplo, tem algumas bases, ó, que são repetidas. Porque às vezes é do tom da pele dela, do tom da minha pele. Algumas é porque a gente compra errado. E outras é porque eu recebo também. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês as minhas preferidas. Pode ser? Vamos lá. Acho que a base que eu mais uso pra fazer uma maquiagem pesada é essa daqui, da Maybelline. Tanto que ela já tá até acabadinha, gente. Coitadinha dela. Mas eu uso muito. Essa é a Super Stay 24 horas. E a cor que eu uso é esse... Opa, foca aqui, meu amor. Nude Light. Enfim, tem todas essas outras bases. No dia a dia eu uso muito essas duas aqui da Vult. Eu acho que todos os tutoriais desse canal eu tô usando elas. Por que que eu uso essas duas? Porque a minha cor é a B25. E tá vendo que essas aqui são B20 e B30? Ou seja, eu misturo as duas e eu chego no tom da minha pele. Outra minha favorita também é esta daqui. Essa base fluida da Vult. Mas enfim, né? Temos o quê? Temos base da Nix, da Boticário, da Maybelline, Ruby Rose. Enfim, a gente tem uma infinidade de bases, tá? Então vamos lá. Nessa caixinha aqui eu deixo todos os meus corretivos e algumas amostrinhas de protetor solar. Então tá tudo aqui mesmo. Ah, e outra coisa também. Tem umas mini bases também da Ruby Rose. Então quando vem alguma amiga, algum parente aqui na minha casa ninguém fica sem maquiagem, gente. Eu tenho vários tons aqui de amostrinha. Então o pessoal se diverte. Nessa outra caixinha aqui eu deixo o rimeu. Então eu tenho vários rimeus. Eu gosto muito desse daqui que tá todo acabado. Coitadinho também. Esse daqui é da Dylos, gente. Eu adoro. Deixa meus cílios muito maravilhosos. Alongado. Volumoso. Enfim. Esse daqui era meu sonho de consumo. Que é o Rocket, da Maybelline. Que não vende aqui no Brasil, infelizmente. E deixa eu ter mais. Eu deixo aqui colinha de cílios. E é basicamente isso. Eu deixo um delineador que tá quebradinho. Então vamos lá. Esse daqui é um lenço removedor de maquiagem. Que eu deixo aqui na gaveta porque eu não vou deixar aqui em cima. Mas vamos lá. Aqui embaixo eu deixo todas as minhas paletas de pele. Essa daqui é uma paleta da Ruby Rose. Tem contorno. Tem iluminador. Tem blush. Gente, essa daqui é uma paleta também da Ruby Rose. Só de iluminadores. Essa daqui é só de contorno. Da Kiss New York. Que mais? Essa daqui também é de contorno. E essa daqui da Kiss New York é de blushes. E esses dois aqui também são contornos, viu gente? Que mais? Ali ó no fundinho que vocês estão vendo. Tem muitos cílios postiços. Que eu deixo com reserva. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Opa, uma formiguinha! Olha, eu vou tirar essa caixinha aqui pra mostrar que tem alguns segredos ali atrás. Esses aqui, gente, são alguns produtinhos que eu quase nunca uso. Mas eles são especiais. Esse daqui é um fixador de maquiagem. E esse daqui também, só que ele é com cor. Mas o que eu tava querendo mostrar mesmo era os meus cílios, tá? Eu sempre deixo uma reservinha de cílios postiço. E eu gosto muito desse daqui da Renata Mais. Eu deixo aqui, ó, vários cílios. Porque esses cílios é uma coisa que a gente não economiza. A gente usa mesmo. E eu compro uns bem baratinhos, gente. Acho que o único carinho que tem aqui é esse. Mas eu uso raramente também. Aí pra terminar de mostrar essa gavetinha aqui, nesse cantinho eu deixo todos os produtos que eu aplico antes da maquiagem. Por exemplo, aprimoramento de pele. Esse daqui também é um primer embelezador. Um outro primer. E aqui, lá no fundo, gente, tem outros protetores solares. Mas aqueles ali são os da minha mãe, que ela usa com fator, enfim. Uns negócios bem diferentes que eu não sei explicar porque é coisa dela mesmo. Ah, e esse daqui também é uma base. Essa é a base mousse. Efeito pó da Natura. Bem legal também. A segunda gaveta, gente. Essa gaveta aqui é engraçada. Peraí, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vou começar desse cantinho aqui. Bom, esse é o cantinho da bagunça. Aqui eu tenho o quê? Lip Balm. Na verdade, isso aqui são Carmex. Esse daqui é aquele tipo de produto que quando a amiga vai viajar na gringa, a gente fala, traz um Carmex pra mim, por favor. E dá nisso, entendeu? Aí aqui eu deixo o esfoliante labial. Aqui eu deixo... Ai, gente, tá tudo sujo. Meu Deus, que vergonha. Mas eu deixo todas as minhas esponjinhas de aplicar base. Eu deixo o apontador pra apontar lápis. É, esse daqui... O que é isso? Eu não lembro o que é isso. Ah, tá. Esse daqui é navalha, tá? Pra fazer sobrancelha. E esse daqui é de passar cílios. É passar não, né? Pra não borrar a máscara de cílios. Aí, depois dessa baguncinha aqui, eu deixo aqui todos os meus batons líquidos. Aparentemente, parece que eu não tenho muitos batons, mas a real é que eu tenho bastante batom mala. Então, batom líquido são só esses mesmo, ó. Aí, deixa eu tirar esse paninho daqui. Aqui já começa a parte de sombra. Então, todas essas daqui, ó. Essa daqui é de sobrancelha. Mas essa daqui de baixo, ó. E essa, e essa aqui. São todas paletas de sombra. Aqui no cantinho, eu deixo alguns pigmentos. Olha só. Tem vários pigmentos. Ali no fundo, ó. Se vocês conseguirem enxergar. Tem mais paletinhas de sombra. Ou seja, é muito essa sombra. E se você achou que acabou a sombra, não acabou. Essa parte aqui também é cheia de sombra. Mas essas aqui são mais cintilantes. Tipo, tem muito glitter, ó. Tem asa de borboleta, que é roxinho. Tem glitter. Tem glitter da copa já aqui, a gente preparando. Tem várias outras sombras, gente. Tem muita sombra mesmo. Aí você me pergunta. Érica, qual a sua preferida? E eu vou dizer pra vocês que é essas paletinhas aqui da Ruby Rose. Que eu adoro. Tem várias cores. E eu me divirto com elas. Mas, confesso também que às vezes eu só uso essas daqui soltinhas. Que também são bem bonitas. Tem várias marcas. Por exemplo, essa da Colosa aqui. Eu adoro. Ela fica com os pontos de luz maravilhosos. Bom, vindo pra cá, são mais produtos de pele. Aqui eu deixo pó compacto, ó. Tem mais dois ali no fundo de outras marcas. Aqui eu deixo pó translúcido. Esses sticks aqui da Vult são blushes. Esses aqui são iluminadores. E tem mais lá no fundo. São todos blushes ou iluminadores ou pó compacto. E aqui, vindo pra cá. Aqui tem mais uma baguncinha. Eu deixo todos os lápis. Então, lápis de boca, lápis de olho. Enfim, eu deixo todos misturados aqui. Porque eu não sei desse jeito qual é. Brincadeira. Mas eu deixo todos juntinhos aqui. E, enfim. Acho que é isso, não é? Então tá aqui, ó, gente. Tudo que eu tenho de maquiagem. Como que eu organizo. Ah, outra coisa super legal. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Tá vendo que aqui no fundo é preto? A real é que é branco da cor da mesa. E pra não sujar a gaveta, eu coloquei um EVA preto por baixo. Então, todos esses produtinhos estão em cima do EVA. E aí, não suja a nossa gaveta. Quando eu quiser trocar esse EVA, eu troco. Quando eu quiser limpar, eu limpo. Essas caixinhas são de umas gavetinhas que eu acabei desmontando. Essas daqui, gente. Olha o segredo da blogueira. São caixinhas de pote de sorvete, gente. Eu cortei. Sim, são aqueles potes de sorvete preto. Eu cortei e encaixou aqui perfeitamente. Então, pega a dica e faz aí naquela gaveta que você não tem muita coisa pra colocar. E já organiza suas maquiagens do jeitinho que eu fiz aqui. E se você achou que acabou, não acabou por aqui não, gente. Lembra que eu falei dos batons que tinham mais? Então, deixa eu fechar aqui essas gavetas. Bom, aqui embaixo a gente tem um banco baú. Vou mostrar pra vocês. Abrindo aqui a tampa desse baú, olha só. Eu posso guardar algumas coisas aqui dentro. Então, eu deixo o secador de cabelo, babyliss, brancha, enfim. E aqui, ó, são os outros batons que eu não mostrei pra vocês. Tadinha, a caixinha já tá toda arrebentada. Mas olha, como eu falei pra vocês, tem vários outros batons. Então, eu acabo colocando ali os batons do dia a dia. Então, eu dei uma misturada aqui. Mas é isso, gente. Essa é toda a coleção de batons. Eu confesso pra vocês que eu já doei vários. Já dei pra amiga, já doei pra caridade, enfim. Aí, só pra matar a curiosidade de vocês, aqui eu tenho outros dois tamanhos de suporte, ó. Tá vendo isso daqui? Esse daqui é o menorzinho. Mas eu tenho o médio e o grande. Às vezes, quando a gente quer colocar mais produtos, tipo o perfume do meu pai, desodorante, enfim. A gente vai trocando os tamanhos. Aqui dentro dessa caixa, a gente deixa esmaltes. Então, acho que tá balançado. Mas a gente deixa esmaltes aqui dentro. E dentro dessa caixinha aqui, é escova de cabelo, pente, enfim. Que a gente usa junto com esses aqui. Então, acho que é isso, gente. Então, acho que é isso, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inspirado. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição e também num post especial lá do blog. Então, a maioria das coisas que eu lembrar o preço, eu lembrar a loja, eu vou deixar tudo registradinho pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Quem sabe no tour pelo quarto todo. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Não se esquece também, ó, do like, que é muito importante pra mim. E de se inscrever no canal se você não é inscrito. Tchau!